Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, com a camiseta branca, esse fundo branco tá parecendo que eu sou uma cabeça flutuante. De qualquer forma, a gente tá aí pra analisar hoje o Doutor Prev, com o DPV3, tá? Isso é o resultado de 2020, segundo trimestre de 2020, que já é um resultado um pouquinho mais antigo. De qualquer forma, a empresa opera com plano doutológico, eu fiz mais pra conhecer a empresa e acabei me interessando. Não vou ficar enfeitando aqui o porquê e os poréns. Basicamente, o preço do ativo, na minha visão, tá consideravelmente descasado da realidade, tá? Especialmente, isso fica visível quando a gente compara ali com as proxies. E aí, proxy, mais ou menos, né? Porque eu tô falando aí de GNDi3, a Notre Dame. Tô falando da Pivida, tá? HIPV3. Isso daí, a gente vê ali, quando veio o comparativo dos preços, da evolução do preço, desde o IPO das duas lá, que foi próximo ali, abril de 2018, a gente vê a evolução, a gente vê que ela tá basicamente estacionada ali embaixo, com um delta ali, menos 12 ponto alguma coisa por cento, nesse período todo. Enquanto a Notre Dame e a Pivida subiram violentamente aí, com resultados agressivos no que tange evolução do preço ativo. E quando a gente olha ali a evolução das contas, a gente vê especialmente ali no... Quando olha a evolução das contas no segundo trimestre de 2020, a gente vê que não deveria estar nessa distância toda da precificação. De qualquer forma, pode ter sido o mesmo efeito da Notre Dame no vídeo passado, onde a gente viu que a evolução aqui do preço não necessariamente significava, de fato, que ela tava mais cara do que a operação anterior. Então, o que acontece? A gente passa pra avaliação ali dos índices da precificação, tá? E quando a gente para pra avaliar esses índices de precificação, a gente vê que a empresa tá consideravelmente bem descontada frente às outras, tá? Isso mesmo, a gente vê ali com os números de 2020, né? Segundo trimestre de 2020, mas mesmo que eu pegue os números do quarto trimestre de 2019, supondo aí que essa melhoria agressiva do segundo trimestre de 2020 seja algo, uma anomalia positiva, então só pra garantir e fazer conservadoramente, a gente ainda assim vê que mesmo com os números do quarto trimestre de 2019, estaria consideravelmente mais barata a operação, especialmente quando medido ali pelo preço versus o lucro líquido por ação, né? Então, é claramente aí uma abertura pra entrada no ativo. O motivo diferencial de ter planos de saúde atrelados juntos aos planos odontológicos, que é o caso de Apivida e Notre Dame, e também de ter um crescimento mais agressivo por M&A, pra mim não é motivo suficiente pra causar uma discrepância de precificação desse tamanho. O posicionamento da empresa Odontoprev, falando, né? Líder no setor, a gente vê aí pelo número de vidas, então bem positivo no setor. É um setor mais de nicho ali, mais pontual, não tem toda aquela abrangência como se eu tivesse operações de saúde também, mas não deixa de ser positivo. Comparativo do ticket médio pela Receita Líquida é interessante pra dar mais cor na operação, então a gente vê que ela consegue arrancar mais valor do que ela tá propondo como plano odontológico. Então, assim, eu acho que ela tá super bem posicionada, o efeito do Covid vem se dissipando após uma força mais forte em maio, como a gente vê pelo gráfico na tela. Operação claramente bem gerida, tá? A gente vê que as margens são sólidas. Quando a gente olha aí o segundo trimestre de 2020, o PDD tá controlado e vem controlado desde os períodos anteriores, mesmo nesse período mais tenso. Isso mesmo se a gente considerar o do segundo trimestre de 2020 um on-off, uma, novamente, anomalia positiva, e olharmos ali pros números do segundo trimestre de 2019, ainda assim a operação vem de forma muito positiva. O caixa líquido garante solvência e capacidade de investimento na empresa, caso seja da intenção dela. E a geração do fluxo de caixa consistente e forte é algo muito positivo. A gente vê que a empresa vem com foco na geração de valor pro acionista. Isso daí é ciente da liderança de mercado, claramente, porque a gente vê ali que as aquisições, o valor das aquisições, são bem seletivas desde o IPO em 2006, tá? E o dispêndio agressivo do fluxo de caixa gerado em dividendos e JCP, justamente jogando esse valor pro acionista final, entendendo ali que, de fato, eles já são líderes no setor e que o gasto ali com expansão tem que ser algo muito bem escolhido, muito bem planejado, muito bem pensado. A minha posição que eu peguei hoje ainda, 12,40, tá aqui do lado, peguei pra cliente, eu não tenho mais caixa, raspei o restinho ali que tinha em conta pra justamente jogar na operação. Vejo como um no-brainer, super interessante, praticamente um caso de arbitragem aqui. Acho que a empresa deve, eventualmente, voltar a preços mais sensatos ali na faixa dos 17, talvez, e aí sim a gente começa a pensar em talvez se desfazer essa operação, dado que é muito mais uma questão de descasamento da precificação, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, roubo me vestir com sim, só entrar lá e falar comigo, eu sempre respondo sem nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise. E aí E aí